Enfim Ops E aí Ops Ontem Não, como é que ele deu... Oh boy que bom! Um pouquinho pra mim, amor! Como que é? Eu tenho é que pro prazo. Eu tenho que pro prazo e para aca, que é o mar. Cheguei. Eu não tenho que prazo. E ai que eu tenho que prazo! Como que prazo? 4. Uma coisa que eu não posso dar prazo, o que é que é, eu não sei e eu vou conseguir. É, eu não sei. Obrigado.